Pois muito bem. Olha galera, não é de hoje que eu sou fã dos celulares da Sony. Tanto que até hoje eu estou usando aqui um Sony modelo XZ Premium. Esse aparelho aqui eu acho fantástico, adoro o seu design. Tem um desempenho muito bacana, briga aí pau a pau com aparelhos top de linha. Afinal, esse cara aqui foi o top de linha de 2017. Mas eu uso o Sony há tantos anos. De vez em quando eu passo na minha vida um Motorola, um Samsung, um Asus. Mas não tem jeito, eu sempre caio no Sony. Na verdade eu uso o Sony desde a Sony Ericsson. Quer dizer, eu uso desde a marca Ericsson. Tanto que eu guardo com muito carinho aqui alguns modelos que eu usei antigamente. Na época da tecnologia TMA. Olha isso aqui, velho. Esse é um Ericsson DF688. Mano, usei muito esse cara aqui. Ele nem liga mais, mas eu guardo como recordação porque foi um celular que eu amava, velho. Depois dele veio o Ericsson A1228. Olha esse cara aqui. Mano do céu, que coisa tadinha, não tem nem antena mais. Esse aqui foi só uma atualização do DF188. Porque é o mesmo aparelho, o mesmo display, tá vendo? Só mudou um pouquinho o design. E o meu último Ericsson foi esse cara aqui. O T60. Bom, a Ericsson não era muito boa em design, né? Tanto que é meio esquisitão esse cara aqui. Mas mano, esse aparelho era top demais lá em 2002. Pois é, a divisão mobile não existe mais hoje em dia. Mas por que diabos eu tô falando isso? É porque hoje eu consegui finalmente pôr as mãos em um Xperia XA1 Ultra. Mano, esse aparelho foi lançado em 2017, mas eu não consegui colocar as mãos nele porque até então era caro. Na época a Sony aqui no Brasil tava ruim, cara, pra poder disponibilizar isso aqui pra gente que era influenciador. E aí fiquei na mão, né? Pois é, passou-se os anos e finalmente consegui botar as mãos em um. Vou poder fazer então o unboxing finalmente e poder conhecer esse cara porque eu nunca peguei ele na mão, velho. A caixa tá sem lacre, mas é um aparelho zerado. Nossa, cara, olha que da hora, mano. Deixa eu pôr você um pouquinho de lado, que já vejo já já. Vamos ver o que tem na caixa. É, aqueles guias, manõezinhos. Aqui é o cabo USB do tipo C. Olha só, isso aqui é de uma época em que a Sony ainda disponibilizava fones de ouvido. Porque nos últimos modelos, aqui no Brasil pelo menos, a Sony mão de vaca pra carai, não dava nem um foninho. E esse fone aqui eu não curto não, cara, tá vendo? Não é um fone do tipo intra-auricular. Esse fone aqui, nossa, sempre odiei. Nunca me adaptei isso aqui, mas enfim, vem, né? E um carregador padrão bivolt. Não é um carregador com tecnologia fast charger, mas tá bom, né? Quebra um galho. Agora sim. Puta, velho. Vocês não têm ideia de como eu adoro fazer unboxing de celular da Sony. Que aparelho lindo. Eu fico muito chateado porque tem muita gente no mundo, cara, que reclama desse design omnibarance da Sony. Em 2017 e 2018, carais, até aqui no Brasil, criticavam muito essas bordas. Ah, porque são bordas enormes. Porra, mano, vamos combinar? A Sony não se rendia a tendências, velho. Ela tinha um design próprio. Ah, velho, pode reclamar o que for, cara. Isso aqui é tão bonito. Ah, mas as bordas são enormes. Ah, velho, na boa. Foda-se, cara. É o padrão da Sony. É o design omnibarance. Eu acho lindo. Em compensação, ó, nas laterais, ele não tem borda. Tá vendo? E quando eu falo nos meus vídeos sobre celulares, né, que tem o corpo pintado e a frente preta, olha que legal, cara, tá vendo? As bordas superiores e inferiores têm a mesma cor da parte traseira do aparelho. Ou seja, o corpo dele é todo de uma mesma cor. É tão mais bonito, cara, qual é a dificuldade dos fabricantes pegar aquela... Já que tem a bordinha, pelo menos, pinta ela da cor do aparelho. Bom, deixa eu tirar esses plásticos, porque eu quero contemplar esse cara aqui. Cara, olha isso. Olha que coisa mais linda. Pode me chamar de paga-pau de Sony. Pra mim, cara, isso aqui é o melhor design de celular, velho. O aparelho não é pesado em vista aos modelos que tem hoje em dia. Ele pesa 188 gramas. E não é grosso. Ele tem 8.1 milímetros. E diferente de vários modelos de hoje em dia, olha que legal, a câmera não é saltada. Com isso, ele mantém o corpo bem magrinho. O corpo dele em si é em plástico, principalmente na parte traseira. Mas ele tem uma textura aqui muito bonita. Tá vendo? É um branco opaco, né? Mas ele tem um efeito tão bonito, tão bem acabado. As laterais do aparelho também são pintadas, mas são de alumínio. Outra coisa que eu adoro na Sony, que também prova que os caras nunca seguiram tendência dos outros, velho. Sony não vem na caixa aquele clipe maldito que a Apple inventou pra você remover o chip. Sem a necessidade de clipes, você consegue, com a própria unha, remover a gaveta do SIM card. E ó que máximo, você pode acomodar aqui dois chips ao mesmo tempo. E ainda por cima, se quiser, você pode expandir a memória dele, velho. Sem essa de gavetinhas híbridas. Sony é foda. Bom, já que eu tô aqui funcionando em seu corpo, como já disse, já mostrei, é na lateral esquerda que fica o slot que armazena os SIM cards e o cartão de memória. Na parte aqui de baixo, a gente vai ver o alto-falante mono. Tá vendo aqui, ó? Uma pena que ele não é estéreo, né? Ele é mono. E a entrada USB tipo C. E olha que máximo esse acabamento, velho. Um contorno aqui tudo cromado. Lindo, né? Na lateral direita, olha que máximo. Temos aqui um botão dedicado para a câmera. E aqui, o botão que liga e desliga e o botão que controla o volume. Como esse modelo não era o top de linha, ele não tinha a opção de leitura biométrica. Na parte de cima, fica um dos microfones e a conexão do plug P2 para a fone de ouvido. Na parte traseira, está o logo Xperia. Aqui fica a indicação do sensor NFC, a lente da câmera traseira e um flash. Na parte frontal, está a câmera frontal, sensor de proximidade, o logo da Sony, o flash frontal para fotos. Aqui está o alto-falante para você escutar durante a conversação. E aqui embaixo, embora pareça um alto-falante, não é. É onde está acomodado o outro microfone. E aí, não sei se você consegue ver, na parte da frente, onde ficam as bordas, ele tem uma textura perolizada. Quer dizer, textura não, né? Ele é polido aqui, ele é super liso, mas dá para perceber uma espécie de, sei lá, parece que é brilhante o branco aqui, tá vendo? Bom, tudo isso aqui é para poder compor toda essa frente lindíssima, né? Quando foi lançado, ainda os aparelhos de maior tela tinham no máximo 5.5 ou 5.7 polegadas. Esse aqui tem 6 polegadas de tela, na proporção tradicional 16 por 9. Esse display tem a resolução máxima de Full HD, 1080 por 1920 pixels, tendo aqui dentro 367 pixels por polegada quadrada. E esse vidro aqui na frente é construído com tecnologia Corning Gorilla Glass 4. Bom, eu já liguei o aparelho, já configurei todo o Android. A interface da Sony é tão bonita, né, cara? Pô, tá muito foda, né? Olha que da hora, mano. E aí vai vendo, né? O aparelho é rápido, mesmo para os dias de hoje, seu processamento pode parecer um pouco defasado, mas eu fossei aqui e, mano, o aparelho não decepcionou, não. Não é nada impressionante, tipo, nossa, como ele é veloz. Eu noto aqui de vez em quando, de vez em quando, umas engasgadinhas. Mas nada que comprometa todo o sistema, porque mesmo assim eu acho legal. E como eu posso ver, ele já está prontinho para o Android 8, porque ele foi lançado na época e tinha de fábrica o Android 7. E, infelizmente, não tem previsão para esse cara aqui assumir o Android 9. Eu acho que nem vai, cara. Embora ele tenha um bom processamento, talvez não aguentaria eu rodar o novo Android. Bom, Android 10, então, nem pensar, né? Bom, como eu disse, ele é equipado com o Android 8 na versão Oreo. O seu chipset é um MediaTek MT6757 LOP20, de 16 nanômetros. O MediaTek não cai muito no gosto das pessoas, porque algumas reclamam que ele aquece. Por outro lado, é um bom processador. Já usei aparelhos da Sony que tinham MediaTek e nunca tive nenhum problema. O XA1 Ultra é um celular octa-core. 4 núcleos de 2.3 GHz, mais 4 núcleos de 1.6 GHz. E a sua GPU é a Miley T880. Ele tem 4 GB de RAM e esse modelo aqui na minha mão, ele tem 64 GB de armazenamento interno. Cara, na boa, é uma configuração de respeito, inclusive para os dias de hoje. Tem aparelhos sendo lançados hoje com marketing de intermediário que são inferiores a esse cara aqui. As câmeras do XA1 Ultra são um show à parte. Inclusive era o apelo dele na época. A câmera traseira tem 23 megapixels com abertura de f2.2 e uma lente wide. Vem com flash integrado para auxiliar em fotos noturnas. Filme e fotografa com tecnologia HDR. A câmera frontal é outro show, velho. São 16 megapixels com abertura f2.0 e lente wide também. Só que essa lente aqui possui estabilização ótica. Tem um flash ainda mais potente aqui na frente. É que esse cara tem um apelo total para a foto selfie. Eu estou andando aqui para testar a estabilização ótica do XA1 Ultra. É boa, né? Top. Bom, a bateria dele não é muito impressionante. São apenas 2.700 mAh. Como ele tem uma tela bem grande e eu gosto de usar o brilho forte, eu acho que esse aparelho aqui dificilmente vai aguentar o dia inteiro comigo. Mas tudo bem, nada que transportar junto comigo aqui o carregador não resolva. O que é legal na interface da Sony é que os ícones são amigáveis e ele tem um jeitão que lembra um Android puro. Quase parecido com o Android One, mas não chega a ser porque a Sony coloca umas firulas aqui muito chatas. Amazon, AVG, embora eu vou usar o Spotify já vem, já vem o Facebook. Então tudo isso acaba ocupando sua memória. O que eu não vou usar eu vou desinstalar. O que eu não posso desinstalar eu vou desativar. Mas velho, olha que legal. Rádio FM, cara. Puta, mas esse cara aqui possui um módulo de FM. O problema é que o FM só vai funcionar se eu utilizar fones com fio. Ultimamente eu ando pegando muito gosto por fones sem fio, fones do tipo True Wireless. Então o FM não vai funcionar porque ele depende do cabo do fone, do fio do fone, para usar como antena. Em todo caso, acho legal que venha assim. E o player de uma música da Sony, como sempre, muito eficiente. A interface, na verdade, é uma herança do antigo sistema Walkman, que a Sony sempre usou nos antigos Sony Ericsson e também nos primeiros Sony Mobile. Mesmo sendo um alto-falante mono, cara, é alto, hein? Vou botar até um grau aqui para dar uma sentida. Ele tem um pequeno sonzinho grave, gostosinho de ouvir. Compensa o fato de não ser estéreo. Embora seria muito legal se fossem alto-falantes estéreo. Mas já que ele é mono, ele concentra o áudio em um único alto-falante. E ele é bem alto, hein, velho? Da hora. E a tela, velho? Mano, deixa eu dar uma olhadinha aqui no vídeo Full HD. Bom, como ele tem a proporção tradicional de 16 por 9, ao tentar assistir vídeos que são gravados em 21 por 9, que é essa nova proporção que em breve vai virar padrão nos celulares, né? Repara que ele vai acabar criando tajas na parte de cima e na parte de baixo da tela. Ah, mas aí, ó, se liga. Quando você tem a chance de assistir um vídeo que foi gravado em 16 por 9, aí dá para aproveitar 100% a tela do XA1 Ultra. E aí, mano, fica top demais também, cara. Mais uma vez, ó, as cores aqui pulando na tela. O Full HD tá sensacional. Ah, velho, esse aparelho é foda, cara. Mesmo já tendo aí uns dois aninhos que lançou, ele impressiona na imagem, impressiona no som, viva a voz. Que da hora, né, mano? Olha, velho. Bom, pessoal, é isso. Eu queria muito conhecer esse celular aqui. Eu nunca tive a chance de pôr as mãos nele e, finalmente, depois de tanto tempo, consegui garantir para mim uma unidade do XA1 Ultra. Se você curtiu o vídeo, me ajuda. Compartilhe esse vídeo. Clica no joinha e se inscreve no canal. Meu velho, então é isso. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.